Oi gente, o nosso vídeo hoje vai ser bem divertido, nós vamos brincar de balão, nós vamos fazer uma super... Bôlei de balão! Isso mesmo, como é que é? Bôlei de balão! Bola de balão! Bola de balão! Ai, mamãe tá surda, é vôlei de balão, tá. Então como é que é a regra do jogo? A regra do jogo é assim. Aqui é pra representar a rede do nosso jogo. Daí, se deixar o balão cair no espaço da outra, é... como eu posso dizer? É a quadra? Tá dividindo a quadra. Então aqui é a divisão da quadra. Esse é o teu espaço e esse espaço aqui é do... É da Fabila! É o da Fabila, muito bem! Então, mostra aí como é que faz essa brincadeira, que eu tô curiosa. Vai, Fabila, avança! Tira a piscicletinha ali, Faltininho, pra não machucar. Francisco danadinho, já obstruí. Nossa, não pode deixar cair no chão? Quando cair na rede, não vale. Ou vale? Não. É uma rede... Ah, a rede é no chão, entendi. E a outra, se deixar cair pra outra outra. Tá, cair na rede, não pode. Isso também é assim. Ah! Você tá muito mais! Você tá muito mais! Ó, Chininho, que tal você ser o juiz? O juiz? É. Tá dois contra um, não tá justo. Né? Que tal você ser o juiz? Tá bom. Isso, agora você fica olhando. E quem deixar cair no chão, aí sai a vez do outro, tá bom? Isso. Caiu o chão, agora vem do Faltininho. Quem sai, quem sai? Ah! Ah! Faltininho, tá bom, né, filha? Não, vou deixar. Vou pegar pra mim. Ô, Bia! Ih, o Francisco chutou. Não, ela ficou desacendo. Deixou cair no chão? Ó, Faltininho, deixou cair no chão. Entra, Fabio, de novo. Francisco, tira a piscatinha daí, filho. Pode machucar a Bia. Quem deixou cair no chão, Fabio, deixou cair no chão de novo? Então, tem que sair, filha. Vai, Faltininho. A Bia deixou cair no chão alguma vez, a Bia? Não? Então, é assim a regra. Não, você que não pode jogar bem, que se machuca. Não, você que não pode jogar bem, que se machuca. Então, a Bia... Isso, croqui. Vai. É por aqui. Nossa, já perdeu o passinho. Ah, já perdeu. Vamos lá, vai. Boa. A Bia, a Bia, a Bia, até o pé, a Bia. A Bia, a Bia, a Bia. A Bia, a Bia. Ei, ei, ei. Boa, a Bia. Boa, a Bia, a Bia. Boa, a Bia, a Bia. ele escutou encostou 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 então a Bia saiu a galera já saiu encostou a mamãe não pode passar na linha não, foi na Lila, ele não pode ponto, ponto da Fabiola mas eu já tinha saído Vá, t Spiritu! Mami, Mami! Mami, Mami,awy, Mami, Mag,อย, Mami, PAINDI, PAINDI, PAINDI! a cara de malvada que ela fez que ela explodiu o balão acabou a brincadeira ficou empatado então vamos fazer assim para todo mundo ficar feliz pois é empatado olha que lindo em casa olha aí ela não ela não ela não ela não ela não